Um homem de 56 anos, que estava foragido da justiça há 3 anos, foi preso em Joaçaba nesta quinta-feira, dia 28. Ele era procurado por ter abusado sexualmente da filha e da neta. Segundo o que o portal Eder Luiz apurou, os crimes foram cometidos no município gaúcho de Cambará do Sul. A filha, que sofreu os abusos, tinha 13 anos na época e a neta, que também foi vítima, apenas 2 anos de idade. O homem vinha sendo monitorado pela polícia gaúcha e aqui em Joaçaba, o apoio foi dado pelo setor de investigações criminais da Polícia Civil, que auxiliou na prisão. Nesta quinta-feira, ele foi surpreendido pelos policiais quando deixava o Hospital Universitário Santa Terezinha, no centro da cidade. Após a prisão, o homem foi levado à delegacia de polícia e, após os procedimentos, será encaminhado pela polícia gaúcha para responder pelos crimes no Rio Grande do Sul. A qualquer momento, novas informações e destaques da região meio-oeste de Santa Catarina, portal Eder Luiz, credibilidade é a nossa marca.